Mas ela veio na minha direção, falou que tava cheia de tesão Aí eu fui e perguntei se ela aguentava tudão Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, que eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Fica de quatro, então fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Então fica de quatro, fica de quatro Eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Vou mais vez Flamengo, sempre Flamengo Passa o Flamengo e vou morrer Flamengo Vou mais vez Flamengo, sempre Flamengo Passa o Flamengo e vou morrer Flamengo Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Mas ela veio na minha direção, falou que tava cheia de tesão Aí eu fui e perguntei se ela aguentava tudão Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Ela respondeu que sim, eu tive que mandar pra ela Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, que eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Fica de quatro, fica de quatro Eu vou fazer contigo e com o Flamengo ou faz com o Vasco Então fica de quatro, fica de quatro Então fica de quieto Eu vou fazer contigo com o Flamengo Faz com o Vasco Fica de quieto Fica de quieto Fica de quieto Fica de quieto Eu vou fazer contigo com o Flamengo Faz com o Vasco Eu vou fazer contigo com o Flamengo Faz com o Vasco Escovidu Mais uma exclusiva no canal do R10 O Pinta Cadê você? Vem ouvir, vem